Após o Flamengo ser eliminado na Libertadores e os fracassos de Tite, o Campeonato Brasileiro Libertadores apresentou na tarde desse dia 1º de outubro o novo técnico, que não será mais interino, mas será o novo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, ex-jogador de futebol do Flamengo. Falou, respondeu perguntas e falou da sua expectativa e seu novo modelo de jogo no Flamengo. Confira Créditos, Sport TV da Globo. Eu já acho um erro. Você acha um erro? Eu acho um erro. Depende, cara. Domingo, sábado tem internacional. Mas é Corinthians e Flamengo, Rizek. E o rebaixamento? Papo do Brasil. Já já retomamos essa discussão. O presidente do Flamengo está falando ao vivo no União do Urubu, na apresentação do Felipe Luiz. Vamos para lá. Conhece todo mundo ambientado, conhece todos os empregados que trabalham aqui. Acho que é uma transição que é sem grandes problemas, porque sempre é um problema quando há uma mudança de técnico e de comissão técnica da adaptação, do conhecimento do do Pantel. E eu estava até comentando com ele. Ele chegou com uma vantagem enorme, porque eu acho que dificilmente um técnico chegou a essa situação aqui no Flamengo tendo conhecimento de todos os jogadores da base desde o sub-15. que é uma vantagem, eu acho, para a turma jovem que tem o conhecimento e a confiança dele. Agradecer por ter aceitado o desafio e desejar muita sorte para ele, porque competência a gente já sabe que ele tinha muito dentro de campo. e todos falavam que ele tinha também fora do campo e ele tem demonstrado isso ao longo, vamos dizer assim, dessa curta. E já pegou sub-17 no início do ano, já passou para sub-20, já foi campeão mundial sub-20 e agora está no time de cima aqui. É isso. Obrigado aí e boa sorte, companheiro. Obrigada, presidente. Marcos Brais. Um dia muito feliz para o Flamengo, principalmente, eu vou falar para mim pessoalmente, para mim também, de estar apresentando o Filipe aqui nessa... Para todo mundo, todos os rubro-negros, para os conselheiros, para toda a torcida do Flamengo, para mim é uma felicidade especial, porque há seis anos atrás, a gente em Madri apresentou um projeto para ele, um projeto esportivo que envolvia uma decisão de vida dele, não era só uma decisão esportiva dele. E ele entendeu o projeto, acreditou no projeto, acreditou na gente. Claro que você ter o Flamengo atrás de você, o tamanho do Flamengo atrás de você facilita, mas é a gente que estava lá e foi na gente que ele acreditou também. Então, fico satisfeito dele ter vindo, veio como jogador, ganhou todos os títulos possíveis, exceto o Mundial, todos os títulos possíveis, ganhamos juntos, perdemos juntos. Ele sabe o tamanho disso aqui, ele sabe, o presidente falou nas coisas boas, mas ele também conhece as dificuldades aqui na pele. Então, eu acho que isso facilita, o trabalho dele facilita para quem vai trabalhar com ele. E é um dia de muita felicidade, boa sorte, Felipe, e você sabe que você vai ter o carinho, mais do que nunca, quanto pelo menos eu estiver aqui, você vai ter um parceiro para poder contribuir e te ajudar em todas as suas decisões. Pode ter certeza disso. E é isso, obrigado. Obrigada, Marcos Braz. Rodrigo Dunst. Também muito feliz de receber o Felipe, ele tem DNA do Flamengo, conhece o Flamengo, é Flamengo demais, sempre respeitou o nosso manto, sempre teve uma postura muito bacana, a torcida reconhece isso. Ele conhece a casa, ele é filho da casa aqui, estava trabalhando aqui, ganhou o Mundial, e eu acho que ele tem toda a capacidade de trocar o pneu do carro andando, sabe? Porque ele é da casa, então é super importante que seja uma pessoa assim. A gente já teve situações no passado que foi necessário a recorrer a pessoas também da casa e que deram certo, então é super importante, eu estou super animado, conversei muito com o presidente Landim sobre isso também, e acho que foi a melhor decisão, quero desejar toda a sorte do mundo a ele, um trabalho maravilhoso, sou fã dele. E é isso, Felipe, tudo de bom, boa sorte, vamos em frente. Obrigada, Rodrigo Dunst. Bruno Spindel. Bom, boa tarde a todos, ideias dentro de campo, vai dar muita alegria para a nação rubro-negra. Como todos já disseram aqui, ele tem o DNA rubro-negro, ele conhece os códigos e o DNA do Flamengo, isso vai facilitar muito na relação dele com o torcedor, com a instituição, com todos os funcionários, todos os atletas que ele já conhece aqui. Ele foi multicampeão como atleta aqui, tem a vitória no DNA dele, os títulos, e eu tenho certeza que ele, como liderança maior aqui do futebol do Flamengo, vai liderar o clube para grandes conquistas aí por muito tempo. Obrigado, Felipe, por confiar em todos nós. Muito boa sorte. E vamos estar sempre do seu lado para o que você precisar. Obrigada, Bruno Spindel. Felipe, queremos te ouvir também. Seja bem-vindo, de alguma forma, não sei se é de volta ou porque você já estava aqui, mas seja bem-vindo aos profissionais do Flamengo. Obrigado. Estava ali embaixo, estava perto. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, presidente, Brás, Bunch, obrigado, Spindel. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. E estou muito feliz, um desafio muito importante. E, como eu já falei para todo o pessoal que trabalha aqui no CT, preciso de todos. Preciso de todos, da torcida, da imprensa, da diretoria. Precisamos nos unir cada vez mais para a gente colocar o Flamengo onde o Flamengo merece. E eu sozinho não vou conseguir, com certeza. Preciso dos meus jogadores, preciso de todo o staff e também de vocês. Então, primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que esse desafio pode parecer uma pressão gigante, gigantesca, mas para mim é um privilégio poder estar liderando e guiando o melhor elenco da América até o caminho onde eu quero levar. Então, de novo, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Felipe. Agora a entrega do manto sagrado aí para o nosso novo treinador do Mengão. E só comentando, enquanto isso, que na base do Flamengo foram, no total, 37 jogos com 26 vitórias, 9 derrotas, 2 empates e 77 gols marcados e 34 sofridos. E, como a gente estava falando aqui, assim que eles estavam entrando aqui na sala, né? Que nos últimos seis anos aí foram 12 títulos, incríveis títulos aí. 10 como jogador no profissional e 2 na base do Flamengo, a Copa Rio com o Sub-17 e também o Mundial de Clubes com o Sub-20. E é isso, Felipe, pousando aqui para as fotos do nosso fotógrafo oficial, Marcelo Cortes. E já, já a gente vai dar início aqui hoje. Vamos direto com a primeira pergunta da Flá TV, Felipe. Até queria... Você falou que precisa muito do apoio de todos, da torcida também, você comentou. Não sei se você está ciente do apoio, né? Um apoio absurdo nas redes sociais da torcida, também de ídolos do Flamengo, como o Diego Riba e seu amigo, e até do Maestro Júnior. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E desse um recado aí para todas essas pessoas que estão te apoiando incondicionalmente. Não, agradecer o carinho. Sei que a expectativa é muito alta. E eu gostaria muito, e já aproveito para pedir, que essa comunhão exista durante o jogo. Porque eu vi essa torcida ganhar jogo para a gente. Eu senti essa energia e a gente precisa recuperar isso. Que o estádio não esteja dividido, que essa torcida esteja sempre animando o nosso time, que precisa muito desse apoio. E trabalho não vai faltar. Obviamente que tanto eu como todos os jogadores vamos continuar dando a vida pelo Flamengo, que é o que a gente faz para poder, para convencer eles no campo de que eles têm que apoiar a gente. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas da imprensa. Felipe, Letícia Marques, do GE. Bom, acho que todo mundo que acompanha o Flamengo nos últimos anos sabe da sua influência no vestiário, de como você era um dos grandes líderes desse elenco. E assim, quis o destino que você tivesse essa sua primeira experiência no profissional, justamente com seus ex-companheiros. Então, eu queria saber de você, como você se vê como técnico de 21 atletas que você já dividiu ali o dia a dia no treinamento, principalmente em função dessa gestão do elenco. Você acha que isso é bom para caramba ou isso pode ser um intercílio para você também? Tem os prós e contras. Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante cinco anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só três ou quatro jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Felipe Luiz pessoa. É com o Felipe Luiz treinador. Então, é importante separar isso aí, que a maior forma de respeitar todos esses jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. Depois, as minhas decisões vão agradar alguns, a outros não. Mas o importante é que a cobrança e o elogio vai existir em todos os momentos, quando for necessário. Não vou ter especial cuidado por algum deles. Obviamente, todos são diferentes e todos merecem ser tratados de forma diferente, mas sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar. Com esses valores aí é que eu me guio para não confundir nunca amizade com profissionalismo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Boa sorte, Felipe. Obrigado. Entre esses ex-companheiros está Gabriel Barbosa. E a gente sabe de todo o apreço que você tem pela pessoa e pelo jogador, da qualidade dos movimentos que você sempre destacou, da capacidade de fazer facão, enfim. Só que hoje é um Gabriel que vive um momento totalmente diferente, com indefinição sobre permanência, inclusive. Nessa linha que você disse de trabalho, de que forma você pode trabalhar para ajudar o Gabriel, para que ele possa voltar a te ajudar, ainda que seja nessa reta final, já que o Flamengo também perdeu atacantes importantes por lesão. Boa sorte, mais uma vez. Obrigado. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel, e não importa, como você falou, o tempo de contrato, não importa se são um, dois meses, dois anos, cinco anos, eu vou dar a vida não só por eles, senão por todos esses jogadores, para poder melhorá-los individualmente, e fazer para que eles joguem de uma forma coletiva organizada. Que ele seja uma peça dessa engrenagem, que faça a equipe funcionar. E eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem, que ele já teve. E assim que ele começar a falar no campo, o Gabriel que eu conheci, que ele começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos que ele precisa para poder ter uma sequência e desempenhar o melhor futebol dele. Eu vou voltar para ajudar o Gabriel, mas não só o Gabriel. Não estou aqui só para melhorar o Gabriel, estou para melhorar a equipe, e não só ele, senão vou tentar melhorar o Gabriel, Carlinhos, Bruno Henrique, quem tiver no ataque em determinado jogo, eu vou, como eu falei, dar todas as instruções, e é a única forma que eu tenho de respeitar todos. O PSPN, você falou em melhorar a equipe, em algumas entrevistas, logo depois que você aposentou, iniciou na vida de treinador, você falava em ter um time muito vertical, enfim, sobre o modelo de jogo. Uma das grandes críticas do último trabalho do Tite, especialmente nesses jogos contra o Penharol, foi um time muito horizontal, tocava muito lateralmente, não conseguiu agredir tanto o Penharol, enfim, como é que você imagina melhorar o time, tendo essa ideia de um time mais vertical, o que você já imagina que seja possível melhorar nesse Flamengo? Obrigado. Primeiro, dizer que eu não quero me comparar com nenhum trabalho dos anteriores, o que foi feito ficou para trás, e eu quero começar uma nova história, um novo Flamengo com a minha cara. Então, eu pego um time que não está, não é um caos, não é um time que pega jogadores descompromissados, caras que não querem correr, eu pego um time sim que tem organização, o Tite não deixa um trabalho, deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui, e deixou o time também com uma vitória. Então, assim, eu pego um time que, com os ajustes que eu vou fazer sobre a minha, o meu modelo de jogo, a minha forma de pensar o jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa atacar bem e também defender bem, a minha maneira, então, porque não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente, é fazer da minha forma, entendeu? Então, são alguns ajustes que precisam de certo tempo, mas que com trabalho muito, principalmente vídeo, agora que não vai ter tempo para treinar, a gente vai tentar corrigir. Felipe, boa tarde, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Canais Globo, aproveitando já o contexto dessa resposta, e já vai dar para ver alguma coisa nesse próximo compromisso que você tem, já é um compromisso importante, Copa do Brasil, jogo contra o Corinthians, o Rodrigo falou que você é a melhor pessoa para pegar o carro em andamento, mas é sempre muito complicado pegar um carro em andamento, o que já dá para fazer em dois treinos, o que vai dar para ver já amanhã? Não, realmente dois treinos, pouco tempo, quem está nesse mundo sabe, mas que, como eu falei, eu vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e pouco a pouco ir implementando esse meu modelo de jogo, que eu quero que seja um time muito pressionante, quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir muito bem em todas as fases do jogo, e que seja um time compacto. Então, espero poder ver isso nesse jogo, mas também a gente sabe que joga contra o adversário, que está em uma crescente, e que, obviamente, vem para incomodar. Então, desde ontem de manhã, preparando e estudando o máximo possível o Corinthians para poder fazer um grande jogo e recuperar o carinho da torcida. Felipe, aqui, Tati da Band, eu sei que você já está acostumado com decisões, você também vem do sub-20 aí, sub-17, enfim, mas estrear na beira do campo, no time principal, diante do torcedor, logo numa semifinal de Copa do Brasil, como você acredita que é esse peso para você? Se traz algum peso em relação a isso? Porque, como você disse, logo que você sentou aí, você sonhou muito com esse momento. E é logo diante da torcida que você é ídolo. Eu acho que o melhor jogo para poder estrear é um jogo importante, um jogo onde tenha pressão, tenha peso, uma semifinal, porque eu acho que, quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência, sei lá, um adversário que... Ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados, e todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final, e para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência. E tentando recuperar a confiança para poder recuperar, como eu falo outra vez, um momento de forma óptima, que os jogadores se sintam cômodos e confortáveis com a bola, onde eles possam saber perfeitamente onde o companheiro está e que a qualidade possa se juntar e aparecer cada vez mais nesse modelo de jogo. Claro que eu quero passar para eles. Oi, Felipe, boa tarde. Boa tarde a todos. Flávio Vinic, do SBT. Você considera que foi... Tudo aconteceu de forma muito rápida, essa transição, você encerrou a carreira no final do ano passado, não tem nenhum ano que já ganha essa oportunidade. Se essa oportunidade viesse, talvez, no início do ano, não sei se você aceitaria ou se sentiria preparado. E essa experiência na base, você acha que esses meses na base te deixaram, então, apto para aceitar essa proposta agora? Eu nunca pensei em começar diretamente no profissional, porque é verdade que, como você usou a palavra experiência, eu não acredito que a idade te traga experiência, senão as vivências que você teve. Então, eu tive muitas vivências no futebol, mas sim, sou jovem. Sim, sou um treinador. Não dá para fugir disso. Eu sou um treinador jovem. E, por mais que, durante muitos e muitos anos, principalmente os últimos anos, eu já pensava como treinador, eu conversava com outros treinadores, eu ia visitá-los, muitas vezes, na Europa, em algumas férias. Eu me preparei muito, mas não é a mesma coisa, só se preparar do que vivenciar no campo. Então, esse passo pela base, para mim, era fundamental para conhecer, montar a metodologia de treino, para ver realmente se eu conseguia fazer o time jogar da maneira que eu sonhava em casa. E, pouco a pouco, eu fui vendo essa evolução. Fui me sentindo melhor, mais confortável no campo. Montei uma comissão, onde eu sempre falo que é importante, na vida, a gente sempre se cercar de pessoas mais inteligentes que a gente. E eu consegui um grupo muito forte na minha comissão, que me ajuda muito. E eu sei delegar muito bem nesse sentido. E a gente montou um método de trabalho para, quando chegasse a oportunidade, me sentir o mais seguro e preparado possível. Então, eu acho que foi fundamental. O 17, primeiro, porque te dá mais oportunidades de tomar decisões, de errar, acertar, mudar de sistema. É um pouco mais livre nesse sentido. O sub-20 já é muito mais parecido com o profissional. Já existe também um certo ego entre os jogadores que vai te dando essa experiência, essa incomodidade que o treinador vive e poder ir somando experiências para, quando chegasse o momento de treinar no profissional, estivesse o mais preparado possível. Felipe, aqui é Bruna Delti, da Casa TV. Boa sorte na sua oportunidade. Felipe, você foi muito vitorioso como jogador do Flamengo, vitorioso na base como treinador. Quais são os seus sonhos e objetivos como treinador do profissional do Flamengo? E como é que ficou o seu contrato? Você segue como interino ou dá para sonhar a longo prazo também? Desculpa, a primeira pergunta qual foi? Desculpa, pode repetir. Sonhos e objetivos como treinador do Flamengo. Meu sonho é ganhar quarta-feira, amanhã, contra o Corinthians. Esse é o meu primeiro sonho que eu tenho. E, sinceramente, domingo eu estava preparando o jogo contra o Porto Vitória na Copa do Brasil, sub-20. E eu não consigo no futebol, e principalmente como treinador, pensar uma semana na frente. Penso jogo a jogo, jogo a jogo, jogo a jogo. Uma coisa que eu aprendi e que me fez muito bem como jogador e que vem me desenvolvendo cada vez mais. Obviamente que o objetivo do Flamengo sempre é lutar por tudo. E eu sei desse peso. Não tenho medo, eu não fujo dessa responsabilidade. Com o elenco que tem ali, com aqueles jogadores que estão ali dentro do vestiário, esse time eu tenho que fazer jogar. E se eu não fizer jogar, obviamente que eu sou o culpado, porque eu sou o maior responsável por esses jogadores e eu assumo essa responsabilidade com a maior alegria e o maior, como eu falei, privilégio do mundo. Então esse é o meu principal objetivo. Ganhar, ganhar, recuperar confiança, que esses jogadores possam se divertir dentro do campo, que a gente possa juntar essa comunhão de novo com a torcida, que a gente fale dentro do campo para que eles possam animar nas arquibancadas. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que aí vai sozinho. Esse clube, quando a torcida está junto com o time, ninguém para. Felipe... Ah, desculpa. Não, não, pode falar, pode. Tá tranquilo. Aqui a sua esquerda é Guilherme Xavier, da Trivela. Você comentou da sua metodologia de trabalho, do aprendizado. Você teve alguns professores bem importantes ao longo da sua carreira. Você citou em entrevistas que trocam figurinha até hoje com Jorge Jesus, Dorival, até o próprio Tite. Deu tempo, mesmo com tudo tendo sido muito rápido, deu tempo de trocar ideia com alguém antes de assumir o Flamengo? Obrigado. Não, assim que... Saiu a notícia, obviamente, que eu recebi muitas mensagens, e muitas mensagens muito legais. Mas, sinceramente, peguei o computador, abri e comecei a estudar o nosso time, o Corinthians, e me dedicar totalmente. Recebi mensagem de alguns treinadores e de muitos auxiliares também. E me deixa muito feliz e honrado, porque eu sei que o carinho que eles têm por mim foi porque a gente teve uma experiência, uma vivência muito boa quando a gente trabalhou junto, e esse respeito eu conquistei. Então... Mas, com certeza, tem muitas mensagens aí legais. Felipe, aqui, Luiz Assado, o Flamengo tem um histórico de buscar em casa soluções quando aperta, né? Andrade, Jaime, Carlinhos, enfim. Como é que isso pode te inspirar também, de certa forma, a chegar aqui, você que já conhece a pressão, como esses treinadores que foram campeões também pelo Flamengo? Então, não só eles, se não a todos os outros que passaram antes. A exigência aqui é máxima. Tem que ganhar. E eu quero, como treinador, fazer uma nova história. Não quero que me comparem com nenhum treinador, eu quero que todo mundo pense daqui pra frente. Então, respeito e... Pô, fico muito feliz de todos os que conquistaram antes, os que escreveram o nome na história, mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Felipe Luiz. Então, como eu falo, respeito, admiro a todos, aprendi muito com muitos treinadores que eu trabalhei aqui. Agradeço muito todos que trabalharam e passaram antes, que fizeram a história aqui, que ajudaram o nosso clube a crescer. E agora é, como eu falei, desse ponto pra frente. Felipe, tudo bem? Monique Daniello, TNT Esportes. Até dentro desse tema, o Simeone acabou de dar uma entrevista no pré-jogo lá da Champions e falou sobre essa oportunidade e sobre essa responsabilidade que você está assumindo. Ele disse que, desde o início, deu pra perceber que você seria treinador pelo carinho que você tinha com as questões técnicas. Com o passar do tempo, ele foi percebendo o quão inteligente você era e disse que vai acompanhar de lá o teu trabalho. Eu queria que você falasse o quanto ele tem de influência na tua formação e como é pra você saber que de lá ele vai estar de olho no que você está fazendo aqui. É muito feliz de saber que ele falou isso de mim. Admiro muito ele. Eu já falei muitas vezes que ele foi o cara que mudou a minha cabeça. O meu chip, ele que fez eu ter esse desejo. Foi ele o grande culpado de eu estar aqui sentado hoje. Porque nunca me interessei, mas depois que eu entendi que um treinador era capaz de mudar a vida de uma pessoa, então eu falei, não, eu tenho que ser isso também. E eu sempre fui um cara muito questionador, perguntei muito, aprendi muito, continuo aprendendo, continuo errando e acertando e aprendendo os erros e aprendendo os outros e nenhuma pessoa cria tudo sozinho. Então é importante trocar essas figurinhas aí entre treinadores e se ele vai seguir a gente é um privilégio, mas eu também sigo bastante ele, analiso bastante esse time dele, porque ali com certeza tem bastante coisa pra aprender. Felipe, boa tarde. Seja bem-vindo ao time profissional do Flamengo, João Pedro Fragoso, de Jornal Globo. Primeiro eu queria repetir a pergunta da colega da Bruna em relação ao seu contrato, se é como interino ou se é até o final de 2025. E numa outra questão, seja como jogador de 2019 até o ano passado ou como treinador do Sub-17 e do Sub-20, você conviveu com vários treinadores aqui no Flamengo e todos de diferentes culturas, diferentes formas de jogar e agora, como você falou, você chega também com uma forma diferente de jogar no seu antecessor. Eu queria saber a sua análise, se essa talvez falta de DNA na estrutura do futebol do Flamengo pode ter atrapalhado o time em algum momento e se há em você o desejo de criar uma estrutura parecida em relação à forma de jogar o futebol do Flamengo. Obrigado. Ele não será interino e depois eu vou ficar pra entrevista e vou explicar como é que será o contrato dele. Primeira semana que eu estava lá no Sub-17 na base, a gente teve várias reuniões onde se falou muito sobre o DNA rubro-negro, sobre a forma de... que o clube tem que jogar e é evidente o que a torcida quer. Não vale só com ganhar aqui no Flamengo, a gente já sabe disso. Eu já sei disso. Então, assim, a estrutura, ela está aí. Mas fazer o time jogar da forma que a torcida quer não é fácil. Não é fácil. Acontecem muitas coisas durante o ano que podem desvirtuar e tirar do caminho desse jogo tão ofensivo. Mas, assim, desde que eu também vivi, o 2019 se compara muito com o passado. Por isso que eu falo que é muito importante a gente saber que vamos escrever uma nova história. O futebol vem se reinventando constantemente. Se pode ganhar de muitas formas. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário. Sempre. Então, isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados pra jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco. Eu não tenho medo de correr esse risco porque eu quero que o time pressione. Eu quero que o time ande pra frente. E muitas vezes, sabendo que isso pode acontecer, é alguma coisa de errado. Mas é aí que tá. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem pra isso. E eu me sinto preparado pra fazer isso. Aqui, Felipe. Boa tarde, Isabelle Costa. Quando surgiu o seu nome, né, pra assumir o comando do Flamengo, também surgiram algumas informações sobre você ainda não querer, por achar que não estava pronto. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como foi essa decisão, também como foi a conversa, né, do Marcos, do Landim, do Bruno com você. E como você tá se sentindo, assim, de fato? Como é que tá o coração do Felipe Luiz pra esse projeto, que é o projeto mais importante pra você agora? O Flamengo veio me buscar, o Marcos Brás e o Espino vieram me buscar em Madrid. Ok. O Marcos Brás e o Espino e o presidente vieram me buscar ali no Campo 6, na base. É óbvio que eu vou aceitar. Não tem, nunca, impossível dizer não pro Flamengo. É um desafio muito importante, onde não teve nem um tipo de negociação, porque, obviamente, que eu tô onde eu quero estar. Olá, boa tarde. Tudo bem? Fabiana Santoro, aqui da Ferg. Boa parte das críticas do Flamengo tem sido sobre o sistema defensivo dele, principalmente nos gols sofridos em bola aérea. Você já tendo trabalhado com o Simeone, que é referência em futebol defensivo, você pretende aproveitar algo disso? Então, eu... A bola... A fase defensiva do Flamengo, na minha visão, não tá ruim. O Flamengo não vem sofrendo muitos gols, senão muitos gols de transição, contra ataques e alguns de bola parada. Cada um tem uma forma de defender. A bola parada, eu tenho... Outra, que é a minha forma de defender, que eu também aprendi, claro que eu aprendi de experiências e de outros treinadores, e do que eu vejo no futebol atual, que vai mudando. Não é a mesma minha forma de defender, não é a mesma que eu pensava dois anos atrás, porque as jogadas também vão se atualizando mais. E eu pretendo passar isso nos treinamentos, para que a gente possa defender o melhor possível a bola parada e ser uma força, e não uma fraqueza. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui te fazendo essa pergunta. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Eu queria que você refletisse um pouquinho como o Rubro Negro, tudo o que você já passou, e lembrasse também do seu avô, de não pisar no escudo do Flamengo, de tudo o que você falou, e se você entende que isso possa fazer a nação ainda estar mais ao seu lado e ao lado desse grupo. Obrigado. Obrigado. Obviamente que a história que vem se escrevendo é muito linda, mas, para isso, ela precisa continuar sendo linda e, com isso, passa por ganhar a quarta-feira. Eu sou muito agradecido, muito agradecido por tudo que eu vivi até agora. Pelo braço, como eu falei que ele veio me buscar, pelo presidente, tudo o que eles fizeram por mim até hoje. Sou muito agradecido por tudo que a torcida, os meus companheiros, tudo o que aconteceu até hoje. Mas a minha história começa de novo quarta-feira. E se eu sei que a gente não ganhar quarta-feira e se o time não for, é outra história nova. Então, agora, meu principal objetivo é continuar melhorando a minha relação com a torcida com vitórias. Não com palavras, nem com gestos, é com vitórias. Então, esse é o meu foco agora, nesse momento. Felipe, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Agora chega a pergunta que o repórter faz e nem sempre o técnico quer responder. Amanhã tem um jogo com o Corinthians e tínhamos umas questões nos últimos jogos. Copa do Brasil, Matheus Cunha, Campeonato Brasileiro, Rossi. E aí chega você, que certamente tem a sua filosofia. Queria saber o que você pensa desse rodízio de goleiros, se ele está mantido, ou se você vai, de fato, manter um goleiro titular no decorrer da temporada e, de um modo geral, também, que você espera do jogo de amanhã, que você espera do Corinthians, do adversário, para esse jogo, que, por causa dos compromissos recentes, é, no momento, o jogo mais importante do Flamengo no ano. Obrigado. Obrigado. Sobre os goleiros, amanhã, 8h45, sai a escalação. Aí vocês vão poder acompanhar. Uma hora antes, né? Uma hora antes. Sai a escalação, vocês vão poder acompanhar. E, sobre, o que mais você falou? Desculpa. Perdi aqui. Ah, do Corinthians. Ah, do Corinthians. Contra o Fortaleza, por exemplo, fez um jogo muito agressivo, onde tem um contra-ataque muito forte, com o Yuri, Romero, Garro, são jogadores muito interessantes, na frente são perigosos. e pressionam de uma forma onde é difícil de romper a pressão, de sair, e que vem melhorando, vem crescendo no campeonato, principalmente na Copa do Brasil, parece ser um time completamente diferente. E esperamos a melhor versão deles, porque isso não é novidade. Contra o Flamengo, todo mundo joga o jogo da vida, e isso que é importante, que a gente se prepare para o jogo da vida. Boa tarde, Felipe. Parabéns por estar aqui, né? Obrigado. Antes de tudo, por essa realização profissional, mas a gente não pode esquecer, claro que a gente falou aqui algumas vezes sobre a sua chegada, como técnico do time profissional do Flamengo, principal, mas a gente não pode esquecer que você só está ocupando esse lugar agora, porque um outro técnico foi demitido. Eu queria saber se houve uma conversa com o Tite, depois da saída dele, você e ele, e também se já tinham conversas, se vocês já se relacionavam antes, até por conta dele utilizar alguns jogadores da base. Você vai tentar passar para a gente. Primeiro, tenho um carinho gigante pelo Tite, aprendi muito com ele, fui muito feliz ao lado dele. Fomos para uma Copa do Mundo juntos, tenho um respeito enorme, e a gente conversava muito, muito semanalmente, por causa dos jogadores também do Sub-20, e cada vez que, algumas vezes, pediam o grupo todo para vir aqui treinar contra o profissional, eu subia junto, a gente conversava e trocava ideias sobre os garotos e sobre o time, e é um cara que eu só tenho elogios, não tenho nada a falar. E como eu falei, é um cara que não deixa o time um calço, ele deixa um time, um grupo querendo, um grupo com vontade, um grupo que está incomodado por estar nessa situação, e que eu sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele fez por mim. Então, realmente, estou ocupando o lugar que o treinador deixa, e depois, daqui a um tempo, não sei quanto, espero que daqui a muito tempo, outro treinador ocupará esse lugar aqui, e o Flamengo continuará estando aqui, e ninguém é mais importante que o Flamengo, a gente já sabe disso, quando eu sento aqui, eu já sei disso, dessa responsabilidade que tem esse cargo, e só desejar o melhor na carreira dele e agradecer por tudo que ele fez por mim. Felipe, aqui, Raiz da Simplício da Gol Brasil, seja bem-vindo como treinador agora, e como treinador, você já passou por isso como jogador, vai passar por isso como treinador também. Muito se fala no Flamengo priorizar competições, se prioriza, não prioriza, o discurso é um, a torcida entende outro, e o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, com dois jogos para chegar numa final, três jogos para poder ser campeão, e tem essa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, você, Felipe Luiz, como você vai administrar essa Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro? se vai priorizar alguma competição e ir para o torcedor entender, se vai poupar, não vai poupar, como é que está o teu planejamento para isso? Planejamento é jogo de amanhã, primeiro. Mas, posso avançar, assim, que eu não gosto muito de poupar, claro que na minha visão, o que eu entendo como futebol, a gente tem que ir com as melhores peças no momento ideal, e muitas vezes vão ser outros, uns jogadores, outras vezes vão ser outros pelo momento que eles vivem, pelo físico que eles estejam, ou mental, ou a parte técnica, alguma coisa, e que por isso existem trocas, por isso existem mudanças, mas que eu gosto de tratar todas as competições como importantes, sabendo que da dificuldade que muitas vezes esses jogos, mas eu acho que ter bastante jogos na temporada é um privilégio, isso quer dizer que esse elenco vai mostrar a força dele, porque aqui nós temos um elenco altamente qualificado que a gente pode repor as peças, se um se machuca, se algum tem algum problema, a gente pode repor as peças, porque os que são reservas são do mesmo nível dos titulares, e isso, quando o calendário está apertado, a gente pode ver mais ainda a força desse elenco aqui, se, como eu falei, a gente está no bom caminho. Boa tarde, Felipe, Léo José do Coluna do Fla. Você já, nas outras entrevistas, também naquela sua entrevista de aposentadoria no ano passado, você tinha dito que se inspira muito no Jorge Jesus, inclusive ontem na Fla TV você falou que tem todos os treinos do míster anotado, e aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019 e também de 2022, o Dorival Júnior, os dois últimos títulos da Libertadores do Flamengo, o Flamengo jogava com jogadores bem compactados, com um time bem compactado no 4-4-2 a maioria dos jogos. Só que os outros treinadores que tentaram jogar com jogadores mais espaçados, no 4-3-3, por exemplo, não conseguiram títulos de tanta expressão no Flamengo. A pergunta é o treinador Felipe Luiz ele foca mais no trabalho, no esquema tático com jogadores mais compactados como o 4-4-2 ou prefere mais espaçado no 4-3-3, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, não falei isso ontem na entrevista, não sei se você viu de outras datas, mas não falei isso ontem, mas você pode ter certeza de uma coisa, o 4-4-2 do Jorge não é nunca o mesmo 4-4-2 do Felipe Luiz, nem do Guardiola, nem de ninguém. Ninguém consegue fazer um 4-4-2 igual, um ao outro. Cada um tem os seus detalhes, que o futebol aproveitar nos detalhes, suas peculiaridades que fazem ele ser diferente. Então, o 4-4-2 do Tite, o 4-3-3 do Tite, do Guardiola, não vai ser igual. Por isso que eu falo daqui para frente, uma nova história, é o 4-4-2 do Felipe Luiz ou o 4-3-3 do Felipe Luiz ou o 3-4-3. O sistema que a gente for jogar, que vai muito também em função de como vem o adversário para dar para os nossos jogadores vantagem de espaço e tempo para eles poderem jogar, isso aí eu vou fazer e analisar segundo cada adversário que venha para a frente para poder, como eu falei, para que eles possam desempenhar e mostrar para eles que juntos, todos seguindo na mesma direção com o modelo de jogo, claro, que eles possam explorar e essa qualidade que eles têm venha à tona. vamos para as últimas duas. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Raflamelo. É difícil ser um dos últimos a perguntar porque já perguntaram quase tudo, mas não perguntaram sobre base e até ontem você estava treinando os garotos. Como é que fica a cabeça de um menino que olha agora para o jogo dos profissionais do Flamengo, como o de amanhã contra o Corinthians e fala aí o meu treinador, o Felipe, que a gente foi campeão do título mais importante da base, o Mundial e como é que você projeta a utilização desses garotos? Felipe Tereza que fez o gol do título, o Alassian, Ryan Lucas e tantos outros. Primeiro, lá a base do Flamengo é um espetáculo. Foi um privilégio, um prazer imenso trabalhar na base. Tem muitos jogadores bons e eu gosto muito do momento. Então, se o momento é de um jogador ou de outro, para mim não tem idade, para mim não tem cor, não tem nada. É o melhor. E se o melhor tiver 16, 17 anos vai estar aqui e vai jogar. E se tiver 40 vai estar jogando. Então, a vantagem é como o presidente falou, eu conheço desde o sub-15 até o 20 todos os jogadores. Então, se em algum momento vai subir algum jogador é porque eu já trabalhei com ele, porque eu já conheço ele. E tive experiências únicas e o que eu espero é que eles possam ter aprendido, que eles tenham uma lembrança boa de mim, porque muitos deles depois vão estar aqui com a gente e muitos deles não. Muitos desses jogadores vão estar em outros clubes ou vão até não ser jogadores de futebol no futuro, mas que eles possam ter tido uma experiência boa comigo e, como eu falo, a concorrência, o futebol, é muito dinâmico, é muito rápido e muda de uma semana, de um dia para outro. Eu até brincava, no futebol, como jogador, você dorme pobre e acorda rico, mas para eles saber que com o trabalho e com muita dedicação e com o talento, com certeza, qualquer um daqueles meninos podem estar aqui. Felipe, última pergunta. Tá bom. Felipe, aqui é Gustavo, canal Dando Choque Flabete. Já se... Você foi contratado como técnico do Flamengo e me recordo que há um mês atrás estávamos eu, você, Landim, Bruno, Marcos, Rodrigo, comemorando o Mundial lá no Maraca Mais. Caiu a ficha já na tua cabeça que você é técnico do Flamengo e num contato direto agora com todo o torcedor rubro-nego, qual o recado que você pode mandar para a nação? Então, primeiro dizer assim, não é que caiu a ficha, eu sou muito de viver o momento, de pensar num próximo jogo como eu falei antes. Então, eu não fico pensando, poxa, cheguei aqui, cheguei lá, conquistei isso. Eu não gosto nem que me... Desculpa, mas assim, que fiquem dando parabéns, ah, parabéns pelo que você conseguiu ano passado, não sei o que e tal. Não, daqui para frente, daqui para frente, vamos pensar no próximo jogo, no próximo título, para disputar, não posso parar, porque no futebol, se você para, você não arranca mais, nunca mais. Então, para mim, esse é o primeiro pensamento. E qual é a outra? Qual é o recado para a nação? Ah, recado para a nação. Eu sempre penso e sempre falo a mesma coisa, o recado para a torcida é dentro de campo, não adianta, não tem outro recado, posso falar mil coisas aqui, o recado tem que ser dentro de campo, jogando o melhor possível e competindo da melhor maneira possível e fazendo esse time competitivo, todo mundo na mesma direção para poder conquistar o carinho deles e não com palavras. Beleza? É isso, gente, muito obrigado, professor Felipe Luiz. É isso, gente, então, aqui, quem da coletiva de apresentação. Olha, a gente está muito ansioso para ver o Marcos Braz explicar a frase que, para mim, é a notícia do dia. Felipe Luiz não é interino. Como assim? Tem uma eleição agora em dezembro no Flamengo, ele vai ter contrato a mais do que dezembro? Estou muito curioso para saber essa explicação ou é só uma figura de linguagem, ele não é interino porque a gente confia nele. Eu acho que tem uma grande explicação a ser dada daqui a pouquinho o Marcos Braz diz que fala sobre o tema. Separei algo mais importante da boa entrevista que ele deu. Primeira delas, o olhinho dele está brilhando, né? Se tinha alguma dúvida de que ele queria assumir, eu acho que não tem nenhuma dúvida o olhinho dele está brilhando com essa possibilidade, com esse privilégio que assumiu um grande clube brasileiro. Em uma das primeiras respostas, disse que tem o melhor elenco da América, ele falou, vou dirigir o melhor elenco da América. Então, ele sabe, Felipe Luiz é muito inteligente, que com isso também a cobrança é grande, afinal, vamos cobrar o treinador do melhor elenco da América segundo as palavras do próprio. Falou muitas vezes em cara dele, disse que pega um time já com alguma coisa do Tite, mas reforçou muito que é a cara dele, a visão dele, a madeira dele.